Ouça, no Calvário estou agora E minha alma hoje chora Por você, ó pecador E desse pesado madeiro Clama em mim o dia inteiro E ele não vem Clamo Ele lamassa Bagdani Consumada foi a obra Por render todo o meu ser Eu só quero Pecador Nunca se esqueça Que morri Pra que mereça O reino de Deus Meu Pai Aleluia Amém Veja Por você é o meu tormento E em todo pensamento Aceitei a redenção Eu lhe ofereço agora Pois mesmo que eu vá embora Deixe-lhe o meu perdão Siga 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 agora o meu caminho Pois me digo Pois me digo com carinho Eu sou a porta do céu Deixe-lhe o meu amor E nesta mensagem que vai Vejo na terra sedenta O pranto de Deus Meu Pai Aleluia Aleluia Amém Aleluia Amém 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 Legenda Adriana Zanotto